Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu Aleup S de Soul E é isso, sexta-feira passada nós não tivemos o vídeo dica de manobras Eu peço desculpas para vocês que sempre estão acompanhando aqui toda sexta-feira às 10 da manhã O vídeo de dica de manobra é porque eu fui para Florianópolis no campeonato da Go Roller O Go Roller Blade Contest foi irado, eu por muita sorte ganhei, foi divertido demais Fazia muito tempo que eu não ganhava um campeonato, fiquei bem, bem, bem feliz Mas vamos que vamos aprender hoje o Aleup S de Soul A primeira coisa que você tem que entender é que você tem que pegar E quando for dar o seu Aleup, você está indo de frente Você vai pular num grind que vai ficar deslizando de costas Gire, gire por completo Vem, pensa assim, eu vou girar por completo Antes de encaixar, eu vou pegar e vou girar por completo Você vai rente e vai girar por completo Ai, eu errei Vocês perceberam que o meu pé de Alep Mac o encaixou? Esse meu pé de Alep Mac o encaixou E esse pé do S de do Alep S de não encaixou? Vocês perceberam agora que eu fui só mostrar que tinha que jogar todo o giro e eu errei ele? Essa é a segunda dica Primeiro você tem que entender que tem que girar tudo E essa é a segunda Quando você vai dar o Aleup S de Soul Você tem que estar muito mais preocupado com esse pé de S de Vocês estão me vendo de frente assim, ó Muito mais preocupado com esse pé Lembra do Top S que eu falava, apresenta o Top S? O Aleup S de Soul é a mesma coisa Porque é melhor você sempre apresentar o pé de S de e falhar o de Mac Por exemplo, você apresenta o pé de S de Fale o pé de Mac para cá, você se safa Fale o pé de Mac para cá, você se safa É muito ruim quando você dá o pé de Mac e o pé de S de vai para cá assim para cima Ou cai para cá Então, uma coisa que você tem que pensar Giro por completo Giro por completo para dar o Aleup E aí pensar nesse pé, ó Nesse pé de S de Você vai pensar mais no pé de S de Não no pé de Aleup Mac E aí, você vai começar a mentalizar isso Eu tenho que ficar mais preocupado com o pé de S de do que com o pé de Aleup Mac Na verdade, com o tempo você vai entender Que o Aleup S de Soul Você apoia nos dois pés Você apoia tanto nesse de S quanto esse Então, passado essa ideia de você se preocupar bastante em apresentar o S de e jogar todo o giro Você vai ter que começar a querer encaixar Vai devagarinho Pula, gira tudo Ó, eu girei tanto que até saí de frente Meu, e eu, ao contrário da primeira vez que eu fui encaixar um Aleup S de e esse pé não encaixou Esse encaixou Porque eu fui atento Eu pensei, apresentar meu este Pular, girar, girar e apresentar esse pé Ó, imagina que aqui eu estou de frente para vocês Pular, girar e apresentar esse pé Por ele Entendeu? Então, praticar mais uma vez Girar tudo Suba com esse Ah, muito bem Muito, muito bem E é isso Não tem muito mais dicas que eu posso dar para vocês Foi dica, meio bate-papo Você tem que pensar em sempre Que precisa ter todo o giro Todo o giro do Aleup Não, tipo assim Mandar Aleup S de assim, olhando para lá Gira, gira mesmo Todo o giro do Aleup S de Todo o giro do Aleup S de Que essa dica de todo o giro do Aleup S de Vai ajudar na próxima dica de True Spin Top S de Que praticamente é a mesma manobra E aí Não praticamente a mesma manobra Senão eu vou confundir vocês Mas é um esqueminha de mandar Então Jogar todo o giro E apresentar o S de E ir treinando e encaixar o Máquio E aí Com todas essas dicas Esse bate-papo E acima de tudo A sua força de vontade Comece a ir um pouco mais rápido Vai mais rápido E tenta encaixar Deslizar Muito bem E aí Deslizou Bem Vai E manda um Bonitinho Aleup S de Sol Muito bem Muito, muito bem E é isso Eu espero que vocês estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer para vocês Gostou? Curta Compartilha Toda sexta-feira vai ter vídeo de dica de manobra Aqui às 10 da manhã Uma vez ou outra não dá Porque acontece algo Mas vai ter Mas vai ter e vamos chegar na meta De 100 vídeos Na playlist de dica de manobra E não deixe de usar o seu cupom De 5% Zamba Na GoRoller.com.br Lembrando Que muitas das vezes Algumas semanas da GoRoller Está lá no site GoRoller.com.br O cupom de 10% Que é muito mais Do que o cupom de 5% Zamba Então acessa GoRoller.com.br Vê lá se está rolando o cupom de 10% Faça a sua compra E Qualquer dúvida Com patinação O Whatsapp Da gente está aqui embaixo Da GoRoller Chama a gente para um bate-papo Beleza? E é isso E eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Tchau